Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E toda noite foi assim, ela grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim O forró pra ser bom tem que ser raiz E a melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Eita, suigueiro Bora se apaixonar, minha galera te colocou Minha galera te ouve por mim Esse é o rei da pegada, vou ao vivo De rua nós morar Tamo chegando aí Alô, tem esse paredão Se esse paredão, me achou o pernambu Oh, oh Olha o suíco, olha a pegada Bora suiga, suiga, suiga A metadeira do sucesso É bola menininha Vambora dançar no suadi, suadi Cheguei, estou mandando um pedaço A macharada tá copiando o que eu faço Meu jeito conquistou a mulherada Ela não troca mais meu chamego por nada Cheguei, tô mandando um pedaço A macharada tá copiando o que eu faço Meu jeito conquistou a mulherada Ela não troca mais meu chamego por nada Aonde eu chego é sempre assim A mulherada fica doida atrás de mim Isso é meu jeito, sou humilde aonde passa Devagarzinho conquistando meu espaço Aonde eu chego é sempre assim A mulherada fica doida atrás de mim Isso é meu jeito, sou humilde aonde passa Devagarzinho conquistando meu espaço Gostoso não garante Eu sou mais sou safado na hora de fazer amor E ser bonito não adianta pra nada O que importa é conquistar a mulherada Gostoso não garante Eu sou mais sou safado na hora de fazer amor E ser bonito não adianta pra nada O que importa é conquistar a mulherada Chama o swing, menino Olha o swing, olha a pegada Pode swingar Bora descendo Bora dançar minha galera Galera de eixo Bora, bora Bota balançar E pode balançar Olha o swing, olha a pegada Cheguei, tô mandando um pedaço A macharada tá copiando o que eu faço Meu jeito conquistou a mulherada Ela não troca, mas não chamego por nada Cheguei, tô mandando um pedaço A macharada tá copiando o que eu faço Meu jeito conquistou a mulherada Ela não troca, mas não chamego por nada Aonde eu chego é sempre assim A mulherada fica doida atrás de mim Isso é meu jeito, sou humilde aonde passa Devagarzinho conquistando meu espaço Aonde eu chego é sempre assim A mulherada fica doida atrás de mim Isso é meu jeito, sou humilde aonde passa Devagarzinho conquistando meu espaço Gostoso não garanto que eu sou Mas sou safado na hora de fazer amor E ser bonito não adianta pra nada O que importa é conquistar a mulherada Gostoso não garanto que eu sou Mas sou safado na hora de fazer amor E ser bonito não adianta pra nada O que importa é conquistar a mulherada Isso é o rei da pegada boa diretamente Ela mexe com o bumbum Ela mexe com o bumbum Chama, 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 chama E vai descer no reserva, galera Bora galera, swingueira, swinga Oi Olha ela Olha filha de papazinho rei Dança na favela Olha ela Espanhando sedução Desceu da sua e rogo pra curtir no paredão Olha ela Olha ela Ei Olha filha de papazinho rei Dança na favela Olha ela Espanhando sedução Desceu da sua e rogo pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Eu digo desce Bate o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo Subindo Vai descendo até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Encosta e bate Bate o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo Subindo Vai descendo até o chão Estourou Pá Pá Pega a garçosa Olha o sol Engolha a pegada Isso é pegada boa ao vivo Chama minha galera de Bodocó, vai divulgando o rei da pegada, boa moral Alô Cici no paredão, tamo junto, chama Olha ela, olha ela, olha filha de papazinho, veio dançar na favela Olha ela, espalhando sedução, desceu da sua enroque pra curtir no paredão Olha ela, olha ela, olha filha de papazinho, veio dançar na favela Olha ela, espalhando sedução, desceu da sua enroque pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão, eu digo desce, bate o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão, descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela bate com o bumbum no paredão, eu digo encosta, bate o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão, descendo, subindo, vai descendo até o chão Chama, 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 olha o swing, olha a pegada, bora swinga, o nome dele é torta, pega assim, Isabel Bora swinga, 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 isso é pegada boa ao vivo, estourou papai Eu acordei e mais uma vez se embriagado, e com o seu cheiro é impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo em minha boca, o coração entrou na foca Com a minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas se calou com sua ligação perdida Volta a coragem pra dizer que não, bebe liguei parei no seu colchão Chegou apaixonado, sai arrependido, com a maturda só me dá prejuízo Volta a coragem pra dizer que não, bebe liguei parei no seu colchão Chegou apaixonado, sai arrependido, com a maturda só me dá prejuízo Eu acordei e mais uma vez se embriagado E com o seu cheiro é impregnado na minha roupa, só ficou o resto do seu beijo em minha boca O coração entrou na foca Com a minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas se calou com sua ligação perdida Volta a coragem pra dizer que não, bebe liguei parei no seu colchão Chegou apaixonado, sai arrependido, com a maturda só me dá prejuízo Volta a coragem pra dizer que não, bebe liguei parei no seu colchão Chegou apaixonado, sai arrependido, com a maturda só me dá prejuízo Volta a coragem pra dizer que não, bebe liguei parei no seu colchão Chegou apaixonado, sai arrependido, com a maturda só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Eita, o nome de Leão, põe teclas, cintos abertos Eita, suiga, chora não, mãe, toma uma que faz Eita, minha galera, os moda se apaixonar Esse é o véio da pegada, trazendo a paixão maravilhosa de minha galera A solidão tá me custando caro, e os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto, tá deixando claro, que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus, rola aí pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai mais É uma pra frente, dois pra trás, se for assim ó Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro, e os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto, tá deixando claro, que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolais pra te esquecer e volto, e cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais É uma pra frente e dois pra trás, simbora galera assim ó Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Alôzão pra meu amigo, RC na pisar, tamo junto moral Alôionária do sítio Engar, da boca, perna, burro Tamo junto minha princesa Olha o suring, olha a pegada, pode suringar, balançar, balançar Chama a menina Eita minha galera de AXU Isso é o véio da pegada, vou apaixonando os corações, apaixonado Alôzão pra minha raqueira, mandei AXU, pernambu Vai divulgando o véio aí menina Galoteadora e bola de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que a empresa tinha uma ralho E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pinhão Só tenho carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor E piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette E piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete E piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette Pira, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Eita minhas princesas A gente dança beijando na boca Isso é o swing do rei da pega na boca Estourou papai O nome da loja é Nacelho, o som é Superlambu Galoteador e bonipapo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma ralho E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tem um carro velho e um coração E no meu beijo jovem ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Piri, piiri, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette Piri, piiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, piiri, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette Piri, piiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Eita sapaxona, alô meu cintos aberto, o nome dele é Tô em teclas E sou mal vivo, unha junto, tamo ao vivo, chamando o suí Bora deita minha galera, bora suinga, 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 isso é ao vivo